Aê rave das favelas, brabo de verdade hein Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tenho a cara de que vai fuder minha vida Seu olhar é um caminho sem se alivar O seu corpo é um caminho sem se alivar Eu só lembro Tenho a cara de que vai fuder minha vida Seu olhar é um caminho sem se alivar O seu corpo é um caminho sem se alivar Eu só lembro Tenho a cara de que vai fuder minha vida Seu olhar é um caminho sem se alivar O seu corpo é o da minha sensação Eu tô sorrindo Na rua ouvindo essa piranha Ela é o seu pai Quando se for de muito forte Outro garoto me corre Só nos livros do mundo Pra sós Van Gogh Não quero mais dormir do teu lado Ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Lembrar de você Eu tenho a cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem se arriscar O seu corpo é o caminho sem se arriscar Eu sou avendo Eu tenho a cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem se arriscar O seu corpo é o caminho sem se arriscar Eu tenho a cara de quem vai fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem se arriscar Sou do céu da minha tristeza Eu sou o meu próprio Na rua ouvindo essa piranha Ela é o meu pai Quando se for de muito forte Outro garoto me corre Sonho curto, graças vandog E o tempo carpeiro, peço, peço Mais fã do seu site, para a humanidade Vai tá aquele cheio E o tempo carpeiro, peço